Salve, salve rapaziada! Chegando com mais um vídeo e notícia aí pra galera que tá no aquecimento pro eFootball 2025 que será lançado nessa semana. Manos, eu tava dando uma análise aqui de todas as informações que a Konami já soltou e tudo que já foi vazado. E eu fiquei de queixo caído porque nesse exato momento os gringos mundo afora estão soltando vários vazamentos das cutscenes e também da gameplay. E cara, aparentemente tem VAR na parada. Não sei se vai ser um VAR assim tão incrível, mas pelo videozinho que eu vi aqui rapidinho já deu pra ver que sim. E no mobile vai ter coisa muito louca também. Vale lembrar que a Konami já soltou algumas informações verdadeiras, legítimas, 100% confirmadas. E a gente vai ver isso e também essa parada do VAR. Mas já deixa o like, já se inscreve aí, ativa o sininho e me siga no Instagram. Bom, rapaziada, antes de mais nada, só confirmando aqui o que já foi dito pela Konami que ela soltou hoje. Falou várias coisas, eu não sei se vocês já estão sabendo tudo, mas ó, vou traduzir aqui em tempo real tudo que eles disseram no Instagram. Não podemos mostrar o Twitter, né? O Twitter tá bloqueado. Mas enfim, cara, ó, aqui estão algumas das informações que serão lançadas aí no dia 12, né? Que vai sair o eFootball 2025. O modo trial, que era aquele modozinho chato onde você conseguia ainda jogar de certa forma offline. Agora ele vai ser removido, ele vai ser chamado de modo exibição. Pra quem não tá ligado, isso é o início de, mano, um sonho em ter pets pra eFootball. O modo editar ainda não foi dito pela Konami. A gente precisa ter o modo editar pra poder lançar pets. Mas, cara, a Konami aqui deixou claro nessas informações que agora teremos finalmente o modo amistoso. O modo exibição. E nele, a Konami mesmo já confirmou, vai ter todos os times liberados. Times e seleções que a Konami tiver licença, tá tudo liberado agora pra você jogar offline com o seu amigo. Ou você jogar offline aí com o seu parceiro, sei lá, cara. Dá pra fazer vários esquemas, né? Desde jogar com o seu amigo em outro lugar, né? Jogar de forma online, mas no modo amistoso, utilizando os times originais. Nada de ter que montar o seu time lá no Dream Team, montar um elenco só pra poder jogar. Agora você vai querer. Se tiver o Flamengo licenciado, tiver o Vasco, dá pra você jogar Flamengo vs Vasco e por aí vai. Aí também outra mudança que eles estão dizendo aqui é sobre os modos de dificuldade, né? Na exibição, normalmente, você só tinha duas dificuldades. Se eu não me engano, era iniciante ou o mais difícil, que era super estrela. Não me lembro, não sei se era lenda, mas agora todos os modos estão liberados. Modos de dificuldade, né? Amador, também estrela, também vai ter o modo crack e todos outros que a gente já conhece aí no PES 2021. E o tempo também, que eram 5 minutos ou 10, agora terão todos disponíveis assim também como é no PES 2021. Isso aí pra todo mundo. E a novidade pra galera no Mobile, já tá cravado aí pela própria Konami, é que agora tem o modo chuva e o modo neve. Mano, você vai ter que ter, ó, seu celularzinho vai ter que ser mais fortinho pra você conseguir jogar no modo chuva. Até vai, mas no modo neve, com certeza vai exigir muito mais do seu celular. Obviamente, vai ter opções de você desativar isso pra poder jogar com o seu celular atual, caso ele não seja tão bom assim. Mas é uma parada maneira, né? Que os caras também estão evoluindo a gameplay e também a qualidade gráfica dos mobiles. Galera aqui do PC e também dos consoles, também tá em outras expectativas. Uma outra coisa que já estamos confirmando aqui, ó, vazamentos de imagem nesses shorts, vocês podem ver que agora tem árbitro de futebol, né? O árbitro tá aí no Mobile, tá aparecendo maneirinho daquele jeito e vamos ver outras imagens onde supostamente tem o VAR. Cara, se tiver uma parada dessa, a Konami vai adiantar muito em relação aos concorrentes. Seja tanto do concorrente do Mobile, quanto o concorrente aí da galera dos consoles e PC. Porque vai ser uma parada diferenciada. Se liga, hein, ó. Vazamento, novo vídeo de gameplay também ainda mostrando do eFootball, mas na parte Mobile, né? Mas tem algumas outras coisas que a gente vai conferir também. Tá tudo saindo em tempo real, mano. Esses vídeos que eu tô reagindo aqui com vocês, são vídeos que vazaram agora há pouco. Olha só aí a gameplay da galera, já mostrando realmente, né, cravando que vai ter o árbitro aí no Mobile. E vamos ver umas outras cenas que eu já tinha visto, né? Uma imagem antes. Vamos ver se nesse vídeo vai mostrar. Mas eu acredito que não é nesse, cara. Vai ser, ó. Vamos esperar esse vídeo acabar. E vocês estão vendo nitidamente, é o eFootball 2025. Apareceu um cara ali do lado, é, e eles estão com o novo uniforme, né, do eFootball 2025. É chamado assim, mas a Konami não chama mais, é a versão 4.0, né? Agora eles não dão uma data de lançamento. Tipo 2025, eFootball 2026, essa parada acabou. Mas, obviamente, a gente vai continuar chamando. Nesse vídeo aqui, eu acho que não vai mostrar, cara. Aí, ó, o maluco ali, ó, com a camisa, a mesma que o Messi mostrou. E aqui, só cravando, né, que vai ter chuva, neve. E essa é a mesma camisa, realmente, do Messi. Aí, ó, só pra confirmar pra vocês, o Messi aqui no Instagram oficial do eFootball, ele já tá com esse mesmo uniforme, essa mesma camisa. E aquele vídeo se prova, sim, ser um vídeo real. Mas é muito real. E, manos, agora, ó, um vídeo gringo. Maluco aqui, cheio dos memes, parece um vídeo árabe. O cara também mostrou mais informações, ó. Vamos ver se a gente chega. Eu acho que vai ser nesse vídeo. Aí tá mostrando como tá os gráficos, né. Os gráficos foram melhorados aí pra galera do mobile. Lembrando que eu trouxe hoje um patch, mano, de eFootball 2025 de PS2. Mas que você consegue rodar com o emulador também. Enfim, rapaziada, eu acho que é nesse vídeo aqui mesmo, ó. Não sei se o cara vai fazer uma montagem. Aparentemente é a continuação daquele vídeo que a gente tinha visto. Tá ali, tá tocando, tá... Até esse ponto a gente já tinha visto, né. Filmando a galera ali de fora. Agora eu quero ver aqui no final, ó. Esse vídeo é bem maior não, né. Mas é no mínimo aí uns 40 segundos maior do que aquele último. Bora ver se vai ser aqui que vai ter a cutscene. Eu vi, mano, que tem a imagem mostrando o árbitro meio que consultando o VAR. Depois mostrando o telão lá dizendo que não foi gol. Eu quero confirmar se realmente é uma imagem verdadeira, né. Se não é alguma montagem que alguém fez. Olha lá, sistema de VAR. Vamos ver se é montagem ou não. O maluco tá mostrando ali o árbitro chegando no jogador. O VAR analisando um suposto cartão vermelho, né. Uma entrada feia. Cara, sei não, velho. Pra mim isso aí... Pra mim isso aí é montagem. Olha o VAR acenando. Ah, tá. Agora mostrando uma decisão de dar gol ou não, né. Aí tá lá a decisão no gol. E essa aí é a cena sobre a suposta análise do cartão vermelho, né. O cara acabou ganhando cartão amarelo. Cara, mano... Sincero, hein, velho. Sincero. Será que vai ter isso mesmo? Agora tá dando exemplo, ó. De como seria a partida na chuva. Obviamente isso aqui é uma montagem. E agora na neve. Bora ver... Ah, também montagem. Eu acredito que vai ser montagem, mano. Não é possível que essa parada vai ser verdadeira. Já pensou que maneiro? Teria, assim, VAR. Aí o VAR poderia fazer igual no Brasil, né. Errar também. Vai deixar a gente mais pistola ainda. E também já tem várias informações aí das cartinhas, né. Isso aí a Koneme vai soltando. Mas a gente, obviamente, quer saber. É do offline. Pelo menos eu quero, né. Galera que joga aí, que tá com saudade de uma Master League e um Rumo ao Estralato zeradinho. Quem é que sonha aí? Comenta aqui embaixo. Mas se você ainda não quer viver só de sonho. Quer viver de realidade. Primeiro link na descrição. Pra você adquirir os melhores patches e option files do mercado. Todos 100% atualizados. E, obviamente, todos. Todos, literalmente todos, tem ali o Rumo ao Estralato e o Modo Master League pra você se divertir. Pra console PS4 e PS5 são os option files. Tanto do PES 2020 quanto 2021. E pra galera dos patches pra PC, aí tudo é patch de 2013, de 2017 e de PES 2021. Todos esses três jogos totalmente atualizados. E já com a opção que vai com o jogo junto pra você se divertir e não ficar dependendo do eFootball. Mas, cara, eu vou ser sincero. Depois das informações de hoje aí, eu tô com um pouquinho de esperança de um dia ter um modo realmente aí de Master League no eFootball. Já começou aí mostrando o amistoso. Já vai dar pra gente se divertir mais. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima!